e galera vamos lá faltam 12 dias aqui vou mostrar para vocês um airdrop bem legal bem interessante que vale muito a pena você tá dando uma olhada e se você quiser fazer fica à vontade porque vale sim esse esse cinco minutos que você vai gastar fazendo ser droga Beleza eu já deixo lá que se inscreva no canal lembrando que é das duas plataformas carril protocolos e a raca tá tá fazendo esse airdrop certo e onde vão estar distribuindo torno de 1000 150 mil dólares certo em raca e deve ser 10 10 e 1 vão estar ganhando aqui é vão estar repartindo esses 150 mil dólares em raca Beleza então você pode ser usado para o mundo metaverso que que eles estão criando também se você quiser já tá participando é só você vir aqui ó e fazer as minhas tarefas já fiz aqui ó segue no Twitter seguir no Twitter seguir no Twitter aqui certo mas eu tô tudo vou seguir aqui retweetar e aqui é colocar a carteira da BEP 20 certo rede Smart Chain vou tá colocando aqui fazendo termina aqui essa micro tarefa e o resto eu vou fazer com vocês aqui deixa eu só abrir a meta-mesk aqui para tá colocar minha senha aqui pronto tá aqui ó carteira BEP 20 meta-mesk copiei vem aqui embaixo e vou colar é um direitinho endereço da carteira legível para desbloquear etapa você deve concluir todas as etapas a seguir pronto então você tem que fazer o que todas essas etapas aqui para desbloquear a carteira que você colocar beleza coloque minha carteira BEP 20 coloquei Bora ver que vai abrir mais agora vai abrir aqui ó seguindo um Twitter aqui deles e nós temos aqui link de indicação beleza como você mais indicação mais entradas você tiver mais chance você tem de ganhar tá bom então tá aqui é só vou fazer só essa minha tarefa aqui ó quer seguir aqui pronto isso aqui a comunidade aqui no Twitter lembrando que esse paga de boa certinho então vale a pena a gente tá fazendo beleza aqui ó rilo internet se vai aqui aperta seguir pronto seguindo é deixa eu só apresentar aqui para vocês só o Twitter deles aqui é oficial quando tô seguindo aqui ó o link vai tá onde nos comentários tá bom fixado nos comentários esse aqui ó Cadê esse daqui esse aqui é o Twitter deles oficial onde eles lançaram esse drop vou tá mostrando para vocês essa droga só para você não ter dúvida porque tem uma galera aqui rapaz que é reita que só fica só mandando algumas questões aqui que eu tenho que responder direto ó esse aqui tem 74 mil seguidores eu já fiz já uma droga dessa plataforma protocolo certo já fiz essa é uma droga essa plataforma e se você descer mais um pouquinho aqui embaixo você vai achar esse airdrop deixa eu só descer aqui para você ter ideia aqui onde é que ele tá tá bem aqui embaixo pronto esse aqui foi a semana passada foi quando a semana passada que eu fiz juntamente com vocês ó foi essa semana que mostrei foi um vídeo anterior que eu mostrei para vocês aqui esse airdrop já terminou esse aqui você ganhava BNB lembra e nft pronto agora esse aqui é o nosso pronto é isso aqui ó tá bom então vai ser aí é raca distribuído para vocês então quem quiser já fica à vontade que tamo junto aí tá ligado que é só o começo e valeu é o